Noronha é um lugar muito especial, mas você só entende quando você chega na ilha. Eu conheci Noronha em 2009, 10 anos depois, volto para a ilha, casada com um filho e apaixonada por esse lugar. Existe ainda muita lenda por trás do carro elétrico, que aí vai consumir mais energia elétrica do que uma pousada. O ponto é que o carro elétrico dá a oportunidade da gente também ter outras variantes de produção de energia. Eólicas para residências que podem estar contribuindo exclusivamente para o carregamento do carro elétrico. A própria CELP do Grupo União Energia tem um carro elétrico e ela tem uma garagem com teto solar. Existem outras formas. Se você for contar na ilha, nós temos muita gente com bicicletas elétricas. É o mesmo sentido. O tempo vai passando, você vai aprendendo coisas novas, vai se reeducando, porque não tem mais volta. A vida vai ser sustentável mesmo.